Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um organizador pra fios, tá? Ele é bem fácil de fazer e sai super barato também. Essa caixinha aqui, eu acabei de fazer ela, tá? Por isso que ainda tá com a fita crepe, mas daqui a pouco eu vou tirar pra gente poder cobrir ela com papel, tá bom? Daí, gente, essa caixinha aqui, olha só, eu fiz ela num tamanho que coubesse nove rolinhos de papel. Se você ver, aqui vai mais um, eu fiz pra nove rolinhos. Você pode fazer pra quantidade de rolinhos que tiver, tá? Depende da tua necessidade. E aqui eu vou usar também aqueles rolinhos de papel toalha, tá? Você pode usar de papel higiênico, mas aqui o rolinho de papel toalha, ele é maior que o diâmetro dele e um pouquinho mais grosso, eu acho, de papel higiênico, mas dá pra usar de papel higiênico também. Então, aí aqui eu fiz a caixinha, eu marquei até aqui, tá vendo? O formato dos rolinhos, pra poder saber qual a medida que seria. Essa minha aqui eu fiz de quinze por quinze, com a altura de nove centímetros, porque eu queria que aparecesse um pouquinho aqui, essa parte aqui do papel, do rolinho, tá? Daí, gente, pra fazer essa caixinha aqui, se vocês quiserem, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como fazer uma caixinha do tamanho que você quiser, tá bom? Se quiser dar uma olhadinha lá. Então, aí, esse aqui eu vou deixar reservado, daqui a pouco eu vou tirar essa fita crepe e vou cobrir com papel de presente, que é esse aqui que eu vou usar. Bom, aí como é que a gente vai fazer? Eu vou cortar ele no meio, tá? Vou medir aqui com a régua. Ó, vinte e dois. Eu meço onze. Vou medir em volta dele todo. E vou cortar ele bem no meio, tá? Pronto, gente. Ó, eu corto ele bem no meio, assim. E eu vou fazer isso com todos os rolinhos que eu tenho pra dar a quantidade que eu quiser. Eu vou fazer nove desses pra colocar dentro da caixinha, tá? Vou colocar nove. E cada um rolinho desses, eu vou guardar o fio dentro, tá? Então, se você quiser fazer com dezoito, quiser fazer com, sei lá, doze, tá? A quantidade que você quiser. Aí, a única coisa que, dependendo da quantidade que você quer fazer, vai mudar o tamanho da caixinha, tá? Então, eu vou fazer isso com todos eles, até dar a quantidade que eu quero. E daí, como é que eu vou fazer pra cobrir ele? Vou pegar o meu papel contact, né? Na cor que você preferir. Eu vou fazer ele preto, porque eu vou usar esse papelzinho aqui do Mickey. E eu vou fazer esse valorizador pro meu filho, tá? E aí, a decoração do quarto dele tá ficando preta, azul e cinza. Então, eu vou fazer preto, ok? E aí, eu vou cortar, olha, no papel contact, um tamanho que ele sobre aqui, que ele dê pra envolver todo o rolo e sobre aqui pra cima e pra baixo um pouco, tá? Vou cortar aqui. Pronto, pessoal. Depois que eu cortar o meu papel contact, aí eu vou abrir ele aqui e vou colar ele no meu rolinho, tá? Vou colocar o rolinho bem no meio dele, pra que fique mais ou menos a mesma quantidade que ficar de um lado, fique do outro, pra depois a gente dobrar pra dentro, tá? Então, ó, abri aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Ok. E vou girando ele, tá? Pronto, daí ele vai ficar assim. O que você vai fazer? Você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui nessas laterais que ficou o excesso. Você vai cortar aqui até chegar no rolinho de papel toalha, tá? Aí você vai fazer isso várias vezes, em todo ele, mais ou menos de um dedo a largura que você vai cortar, tá? Pronto. Aí depois que você cortar assim, o que você vai fazer? Você vai pegar cada pedacinho desse, vai dobrar pra dentro, ó, e vai colar pra parte de dentro. Dobre ele bem rente aqui com o finalzinho do nosso rolo, ó, e cola pra parte de dentro. Ok? E aí depois que você fizer isso, você vai fazer do outro lado, e vai fazer em todos os rolinhos que você vai usar pra fazer o nosso organizador de fios, tá? Pronto, ó, depois que a gente virar ele todo pra dentro, ele vai ficar assim, perfeitinho aqui em cima, tá vendo? E dentro, ó, vai ficar um pouco do papo a contacto que você virou aqui. Vou fazer do mesmo jeito desse outro lado, pra virar pra dentro, e depois vou fazer nos outros nove rolinhos que eu tenho pra fazer o meu organizador de fios. Então, pessoal, eu tirei as fitinhas da minha caixa, daí eu cortei o papel, o papel presente, de uma forma que ele viesse um pouquinho aqui pra baixo e um pouquinho aqui pra dentro, tá? E como o meu papel não dava pra cortar um tilinho inteiro, eu cortei duas pra eu fazer uma emenda de anel, tá bom? Eu cortei, como eu falei pra vocês, um pouco maior do que a caixa, pra passar pra baixo e pra dentro, tá? E aí eu vou colar esse papel com a cola branca, ok? Tá aqui com o pincelho. Se você quiser passar o rolinho, é melhor ainda, porque vai mais rápido, tá? Então, eu vou passar a cola branca aqui na caixa. E vou colar o papel em toda a lateral primeiro, pra depois colocar ele pra dentro, tá? E pra baixo. Aqui na emenda, gente, como é que eu vou fazer? Tanto na emenda como no final, né? Mesmo que você coloque o papel inteiro, quando chegar no final, você vai fazer do mesmo jeito. Vou pegar, passar uma partezinha pequena assim pra essa parte aqui. Vou dobrar o meu papel pra dentro aqui, ó, um pouquinho. Passo uma cola aqui. Colo ele pra dar um acabamento aqui na lateral, né? E aí eu vou passar a cola, continuar passando a cola e colar ele aqui, ó. Bem na quina da caixa, tá bom? Tá bom? Pronto, pessoal. Terminei de cobrir toda a lateral da caixa, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar todas essas quinazinhas aqui, ó. A gente marca, tá? Vamos marcar todas as quatro. E vamos cortar pra colocar ela pra dentro. Do mesmo jeito que eu fizer aqui, pra parte de dentro, a gente vai fazer aqui pra parte de baixo também, tá? Ó, corta aqui as laterais. As quinazinhas, né, da caixa. E aí depois que você cortar, o que você vai fazer? Você vai passar a cola aqui dentro, virar o papel e colar ele lá dentro, tá? Então, pessoal, colei a caixa toda, ó, por dentro, né? As laterais e aqui embaixo. Aí aqui embaixo, pra cobrir essa partezinha aqui do papelão, eu vou pegar um pedacinho do papel mesmo, um pouco maior do que esse tamanho aqui que ficou, e vou colar ele aqui, tá bom? Então, pessoal, terminei a caixinha, né, colei o papelzinho aqui embaixo. E aí, aqui tá os bolinhos. Ficou faltando um, porque eu só tinha pra fazer oito, né? Mas depois eu vou colocar esse aqui, tá? Daí, então, ficou assim. Pra não... aqui dentro do bolinho, dá pra ver um pouco do papelão, tá? Apesar de que aqui vai ficar o fio dentro, ninguém vai ver, mas o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho do papel contact e vou colar aqui por dentro, no meio dele, pra tirar essa cor aqui do papelão, tá? Então, é isso, gente. Tá pronto. Vai ficar dessa forma aqui, ó, se olhando assim de frente, né? E vamos colocar todos os fiozinhos aqui dentro. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo e até os próximos vídeos.